Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho ensinar aqui uma simpatia bem fácil, tá? É pra você que se apaixonou por alguém que é casado, que tem namorada, pra você, tá? Que tá sofrendo porque teu amor te largou por outra pessoa, tá? Gente, no amor vale tudo, tá certo? Vale tudo. Então, você vai com todas as suas forças, tá, trazer seu amorzinho pra você, tá? Vai fazer uma separação dessas pessoas porque você simplesmente tá apaixonada, tá? Não aguenta mais ver essa pessoa com outra, né? Então, você vai bater tambor sim e vai fazer esse homem, essa mulher tá voltando pra você. Mas tem que separar, não é? Pra ele vir correndo atrás de você. Então, vamos lá, o que é que você vai precisar? Gente, não tenha medo não. Então, aqui é a carta dos enamorados, tá certo? Juntos até o fim, até a morte. Ó, o que é que vocês vão precisar? De um prato, tá? Vamos pegar um prato. E três pedaços de papel higiênico, tá, ó. Um, dois, três, tá? E o que você vai usar? Vai usar o nome da pessoa, certo? De quem? Da rival ou do rival, tá? Aí você vem aqui e bota Paulo, tá? Olá, gente. Acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque o vizinho pra correr. Tá bem? Também custa apenas 50 reais. Entra em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Escreve aqui, nesse, nesse e nesse daqui, o nome da pessoa que você quer bem longe, tá? Que tá atrapalhando o seu caminho amoroso. Colocou isso, tá? Você vai vir com uma pimentinha, tá? Uma pimenta malagueta ou dedo de moça. Vou ver se eu consigo tirar aqui. Gente, é bom vocês não usarem dessa daqui, tá? É... Você usa uma sequinha, tá? Porque eu não tô conseguindo retirar, tá? E você vai pegar três, tá? Só três e vai colocar aqui em cima do nome da pessoa. Colocou, aí você vem com a pimenta do reino e vai colocar aqui, ó. Um pouquinho, aqui outro pouquinho e aqui outro pouquinho, tá? Fez isso, eita, essa pimenta daqui a pouco eu tô espirrando. Aí você vai pegar e vai, ó. Amassar com a mão esquerda, tá? Sempre com a mão esquerda. Vai dizer, saravaixo, tranca a rua das almas. Eu quero que o senhor tire essa pessoa dos meus caminhos para eu ser feliz no amor. Só isso, gente. Você vai pegar os três pedacinhos de papel e vai jogar no lixo, tá? Joga no lixo e pronto, gente. Tá feita a magia. Espere e você vai ver. Essa pessoa vai sumir do seu caminho e seu amor vai ficar totalmente livre pra você, tá certo? É isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados.